O Instituto Perfil de Educação, aqui de Piuí, comemora seus 30 anos de atuação, sendo responsável pela formação de diversos profissionais que hoje atuam em Piuí, no Brasil e no exterior. Nessa quarta-feira, foi reinaugurada a galeria de fotos dos ex-presidentes. O jornalista João Vitor Emanuel e o cinegrafista Daniel Amorim participaram do evento e conversaram com pessoas que foram e ainda são muito importantes na história da educação de Piuí. Eu estou aqui com o Maurício Silva, ele que é presidente da CEP. Maurício, eu gostaria que você nos falasse para você como é a importância da CEP e como é para você estar à frente de uma situação duradoura, completando seus 30 anos. Fala para a gente. Boa noite a todos da Onda. Eu agradeço a presença de vocês, a oportunidade de estar falando para todos. O cooperativismo, a nossa cooperativa é muito importante para os nossos alunos, na formação dos nossos alunos. E hoje nós temos o privilégio de estar fazendo 30 anos de nossa inauguração, da reinauguração da galeria dos ex-presidentes e mostrar a importância que a escola está, o estágio que a escola está. A gente não diz que a escola nossa é a mais segura e a melhor, mas se não é, é uma das melhores da região. Todas as diretorias que por aqui passaram, que foram sete diretorias anteriores, tiveram sua contribuição na criação dessa escola. A gente espera que possa fazer um trabalho à altura dos outros que fizeram, cada um com a sua contribuição. E a escola, eu imagino que a cada dia vai crescer sempre mais. Eu estou aqui com a professora Deusmira, ela que está desde o comecinho, né, Deusa? Desde o comecinho. E vai falar um pouco para a gente como foi essa etapa, como foi chegar até aqui. 30 anos de história, né? Isso mesmo. É uma história muito bacana, é uma história muito profunda, né? Quando a gente começou lá embaixo, no Rotary, que era assim, tudo muito pequenininho, mas tudo muito aconchegante, com muita união. E a gente passar junto esse crescimento, né, da escola, chegar onde chegou, né? Agora completando esses 30 anos, eu com 29 anos de perfil, né? Me sinto, assim, imensamente feliz por fazer parte dessa história que contribuiu tanto para o crescimento, né? Da educação em Pinhuí, da educação em nossa cidade, né? Então, assim, é um momento de muita alegria, né? Hoje a gente poder estar festejando, né? E estar participando, né? Eu venho participando dessa transmissão, né? De um lugar para o outro, né? Então, é tudo assim, é uma realização muito grande. E por você, passou muitos alunos, muitas histórias, muitas gerações, né, Deusa? E eu gostaria de saber também o que foi mudando, assim, em relação ao espaço, tudo que foi transformando ao longo do tempo. Sim, sim. Quando, inclusive, quando começou a funcionar o perfil, o método era Promove, né? Depois foi mudado para o método Pitágoras. E depois que a gente passou aqui para a sede própria, né? Então, aí veio o laboratório de informática, né? Um aumento muito grande da biblioteca. Hoje nós temos aí a robótica, né? Que é uma parceria com a Via Maker, né? Nós temos vários projetos, né? Que são desenvolvidos dentro da escola. Uma estrutura física muito grande, uma escola muito segura, né? E, assim, uma equipe, nota mil mesmo, que acolhe todo mundo com o maior carinho. Então, foi, assim, um crescimento muito grande. E eu estou aqui com o doutor Nelson Soares de Melo. Ele que é um dos fundadores aqui do Instituto Perfil de Educação. Então, doutor Nelson, eu gostaria que o senhor nos falasse como é para o senhor aí ser um dos fundadores de uma instituição tão duradoura, 30 anos completando agora. E eu queria que o senhor também nos contasse um pouquinho da história. Olha, é uma história muito bonita, né? De persistência de pais que se preocuparam com a educação dos filhos. Num momento difícil que a cidade, o estado todo estava enfrentando. Já havia quase quatro meses que as escolas do estado estavam fechadas, não tinha aula, os professores todos de greve. E isso realmente nos deixou apavorados, né? Eu pensei que eu ia ter que me mudar de Pinhuí para que meus filhos pudessem ir à escola. Mas como a gente já frequentava o Rotary na época, conversando com alguns companheiros de Rotary que estavam muito também insatisfeitos e queriam arranjar uma saída, nós resolvemos mobilizar as pessoas interessadas e começamos a fazer reuniões com pais interessados em criar uma escola para que os filhos pudessem voltar a estudar. E acabou que deu certo, os pais unidos num só propósito, né? Que é a união, a necessidade é que leva as pessoas a criarem as cooperativas. E nessa época foi muito forte o propósito desses pais de ver a necessidade dos filhos. Então criamos a escola e o Rotary apoiou de primeira mão, cedendo a sua própria sede para a gente dividir lá em salas de aulas. E lá funcionou durante uns três anos, mais ou menos, ou talvez uns quatro. Até que nós conseguimos a doação desse terreno aqui pela prefeitura, que aqui estava abandonado, a prefeitura doou o terreno para a gente. E nós, então, conseguimos financiamento, a Crede Alto foi importante demais da conta no financiamento da construção das salas de aulas aqui, dessa escola. E a escola prosperou e hoje eu fico muito feliz de estar aqui novamente, hoje inaugurando a galeria dos ex-presidentes. E muito feliz porque o perfil continua sendo a melhor escola de Pinhuí. E uma escola que nós criamos aí há 30 anos atrás. E eu estou aqui com a diretora do Instituto Perfil de Educação, Marisa Inês. Marisa, eu gostaria que você nos falasse como é para você aí estar comemorando 30 anos da CEP. Você, como diretora da instituição, eu gostaria que você nos falasse. Boa noite, boa noite ouvintes, telespectadores da Rádio 100.3, Rádio Andoeste. Para mim, é uma alegria enorme poder comemorar os 30 anos de fundação da CEP, que é a mantenedora do Instituto Perfil de Educação. Uma honra, porque é uma trajetória de muita luta, muita dedicação. E, assim, uma linda história a serviço da comunidade puiense. Por aqui já passaram muitos profissionais, já formamos também muitos profissionais. E a caminhada continua. Mas é uma alegria muito grande essa noite para todos nós do Instituto Perfil de Educação. Marisa, aqui atrás de nós, nós podemos ver aqui vários troféus. Nos conte um pouquinho. São 30 anos, então, muita coisa, como você disse, já passou por aqui. Muitos prêmios, muitas conquistas. Fale para a gente um pouquinho. Muitas conquistas. Como eu disse, várias gerações já foram formadas aqui no Instituto Perfil. Inclusive, hoje nós temos filhos de ex-alunos que hoje já estudam aqui com a gente. E, ao longo desses anos, muitas conquistas, muitos projetos, muitas conquistas esportivas. A gente investe muito no esporte, premiações. É projetos de todos os segmentos na sociedade. Projetos sociais, projetos educativos. Então, é muita coisa para a gente nem conseguir enumerar tudo nesse momento. Muito bem. Parabéns aí, o Instituto Perfil de Educação, aos professores, alunos, toda a comunidade, diretores também. Bem, bem.